Olá, amigos do canal! Nós estávamos sumidos, mas agora a gente reapareceu. A gente está aqui em Praga, na República Tcheca. Antes de eu me explicar por que a gente estava sumido, eu quero falar que ali atrás da gente é o ponto turístico número 1 aqui de Praga, a Ponte Charles, que é o lugar mais cheio de turista que tem aqui na cidade. Então, explica aí, amor, por que a gente estava tão sumido assim? A propósito, tem o castelo de Praga que está ali atrás também Esqueci de falar do castelo de Praga. A gente combinou e ferrou. Então tá, tem o castelo de Praga ali atrás também. Tem o castelo ali também. Era muito importante falar isso, tá, gente? Por isso que eu não podia deixar de falar. Bom, galera, a gente ficou um tempão sem fazer vídeo. Foi tudo por minha culpa, porque eu estava escrevendo esse livro já há um tempão. Já tem quase dois anos que eu estou nesse processo. Chegou num ponto que eu falei, cara, isso precisa terminar. Eu precisei dar um tempo dos vídeos para poder dedicar só para o livro. Mas a boa notícia é que chegou ao fim. O livro terminou e vai ser lançado daqui a alguns dias. E é sobre isso que a gente vai falar agora que a gente está voltando ao canal. É, mas não vai ser aqui não. Olá, e para quem está chegando agora, nós somos o casal Partiu, o primeiro casal de nômades digitais do Brasil. Eu sou a Patrícia Figueira. E eu sou o Vinícius Teles e a gente está na estrada há sete anos. Estamos aí dentro de 2010. No momento, estamos aqui em Praga, na República Tcheca. E hoje a gente vai falar sobre o nosso livro que a gente está lançando daqui a alguns dias. Eu vou deixar o Vivi aqui para falar, para explicar os detalhes do livro. E eu vou para trás das câmeras. Nos últimos dois anos, eu estive trabalhando na criação de um livro que tinha o objetivo inicial de ser um grande guia para quem deseja ser nômade digital. Com a experiência que a gente teve ao longo desses últimos sete anos, viajando por mais de 66 países, mais de 300 cidades ao redor do mundo, a gente acumulou um conhecimento que é um conhecimento que hoje é muito útil, especialmente pelo fato de que uma grande quantidade de brasileiros deseja morar no exterior ou simplesmente viver como nômades digitais também. E era importante ter um material onde trouxesse toda a experiência acumulada da gente, mas na verdade não só da gente, também de outros nômades digitais brasileiros. Ao longo dos últimos dois anos, eu tive o privilégio de trabalhar com quase 50 nômades digitais brasileiros que participaram de alguma forma da construção desse livro. O texto é inteiramente meu, as fotos, de um modo geral, são da Pathy, mas o livro teve a participação de muito mais gente. E essa participação, ela enriqueceu demais esse material e trouxe pontos de vistas completamente diferentes e realidades completamente diferentes. E até por essa razão, aquilo que num primeiro momento deveria ser apenas um livro, acabou se transformando em três livros. E eu vou explicar o porquê. Quando eu comecei esse processo, eu tinha o objetivo de responder, através do livro, a seguinte pergunta. Como faz para ser nômade digital? Como faz para resolver cada um dos aspectos dessa vida? Que envolve a questão de você trabalhar de qualquer lugar do mundo, envolve inúmeros aspectos de viagem, propriamente dito, de como é que você resolve questões de acomodação, como é que resolve questões de como é que você compra passagem aérea barata, e mais uma série de detalhes em toda a parte de segurança, como é que você se mantém seguro enquanto você viaja pelo mundo. E quando eu falo segurança, eu digo segurança física e segurança digital, como é que você mantém os seus dados seguros, afinal, a maior parte da sua vida acaba indo para o mundo digital, quando você embarca num estilo de vida como esse. Tem toda a parte de saúde, de relacionamentos, como é que você mantém o relacionamento com a galera que fica no Brasil, como é que você mantém o relacionamento, ou cria novos relacionamentos com a galera que você vai encontrando pelo caminho, e assim por diante. Então, num primeiro momento, a ideia era simplesmente focar neste guia e responder o como faz. Porém, à medida que eu fui avançando no livro, eu percebia a necessidade de trazer exemplos concretos que não fossem só o nosso, que fossem também o exemplo de outras pessoas que estivessem vivenciando circunstâncias diferentes da nossa e que tivessem vivenciado desafios diferentes para se transformar em nomades digitais. Por exemplo, uma das perguntas mais comuns é como é que eu resolvo a questão do trabalho, como é que eu trabalho de qualquer lugar, como é que eu ganho dinheiro de qualquer lugar. No meu caso e no caso da Pathy, a gente tinha uma realidade muito específica. Eu trabalhava com software, eu tinha um software que as pessoas pagavam a mensalidade para usar, a Pathy era fotógrafa de casamento, e essas duas realidades, elas não são tão comuns assim. Por isso, eu queria trazer outros exemplos para o livro de situações e profissões que sejam mais comuns e que sejam mais usuais de nomades digitais fazerem, e acabei, por conta disso, convidando vários nomades digitais para contarem suas histórias dentro do livro. E foi por essa razão que eu acabei criando o que eu chamo hoje de volume 1 do livro. Que é onde eu trago 24 histórias de nomades digitais brasileiros. Grande parte dessas histórias são de casais de nomades brasileiros, mas tem também algumas mulheres viajando sozinhas, algumas mulheres nômades que estão há anos viajando sozinhas, assim como tem alguns homens nômades que estão também viajando há anos sozinhas. E tem, inclusive, famílias com crianças, e até mesmo famílias que estão fazendo a educação das crianças enquanto estão viajando pelo mundo. Estão fazendo o processo de homeschooling. Todos esses casos estão contemplados dentro do livro, e as histórias são absolutamente fascinantes. E o que elas trazem são exemplos concretos de situações que, muitas das quais, podem ser mais parecidas com a sua do que, por exemplo, a nossa própria, quando a gente começou nessa vida nômade. Então, é fascinante, e eu tenho certeza que a partir dessas histórias, você vai, provavelmente, se conectar com algumas delas, e vai entender qual é o caminho que você deve seguir com base em histórias parecidas de pessoas que passaram por situações semelhantes a que você enfrenta nesse momento para se transformar em nômade digital. Além dessas histórias, chegou um momento em que a gente tinha que contar a nossa própria história. A história do casal partiu, a história de um casal que está viajando pelo mundo desde 2010, e não tem casa fixa, e que trabalha de onde está, em qualquer lugar do mundo. Essa história, quando eu peguei para contar, eu percebi que havia muita, mas muita, muita, muita informação. E, além disso, havia alguns detalhes que eu queria que fossem contados com maior profundidade, especialmente a parte de custos. Porque eu sei que, para quem está se planejando para virar nômade digital, entender o custo das coisas é muito importante. E a gente passou, ao redor do mundo, para uma grande quantidade de lugares, lugares que são estratégicos para nômade digitais, e eu queria que você soubesse exatamente quanto custou para a gente viver em cada um desses lugares. Então, eu trago os números. Eu trago os números mesmo, no detalhe. Você vai poder ver quanto custou para a gente ficar em cada lugar. E, com isso, você pode julgar se esse lugar é um lugar que vai fazer sentido para você ou não. Você pode escolher os lugares por onde você vai, por exemplo, começar com base na experiência que a gente teve e nos números que a gente apurou desses lugares. Mas, não é só isso. O nosso exemplo, ele também traz uma série de informações sobre quais foram os problemas que a gente vivenciou, quais foram as burradas que a gente fez, quais foram os erros que a gente cometeu. Por quê? Porque eu quero que você aprenda com os nossos erros. Aprendendo com os nossos erros, você tem condição de poupar imensamente. Porque tem um monte de coisa onde a gente errou e gastou dinheiro que você não precisa mais errar e gastar dinheiro. Está tudo lá para você aprender. Então, muito do que eu explico no guia, a parte do como faz, veio em função do que nós aprendemos vivenciando várias burradas e vários acertos também. Então, tudo isso está bem explicado lá nessa parte do livro. É o que eu chamo de volume 2. O volume 2 é a história do casal partiu. Então, é uma história de Noma Digital muito mais aprofundada. E aí, finalmente, o volume 3 é o guia propriamente dito. É o guia que eu comecei no início focando apenas nele, mas acabei me desviando e fazendo esses outros dois também antes. E o guia, ele realmente traz o como faz de absolutamente tudo. Uma das partes mais importantes que você vai aprender no livro é a parte de negociação das acomodações. Não sei se você sabe, mas a maior parte do tempo a gente utiliza, não só a gente, mas a maioria dos nomes digitais, a gente utiliza acomodações através do Airbnb. Ou seja, a gente aluga apartamentos ao redor do mundo. Apartamentos excelentes, que tem tudo, que são completamente imobiliados, tem tudo que a gente precisa para viver muito bem, com muito conforto. Mas são apartamentos que normalmente são caros. Eles são caros quando eles são anunciados lá no Airbnb, no sistema que a gente usa, mas a gente não paga esses valores, praticamente nunca. A gente sempre paga valores muito menores porque a gente negocia. Através dessa negociação, não é incomum que a gente consiga desconto de 50% ou mais. É extremamente normal que isso aconteça. Isso tem uma redução brutal, isso reduz muito o quanto a gente gasta por ano. Lembre-se que a gente faz isso o ano inteiro, então todo desconto que a gente consegue é muito bem-vindo e faz muita diferença no nosso orçamento anual. E a razão pela qual a gente consegue esses descontos é porque a gente desenvolveu ao longo do tempo e aprimorou e aperfeiçoou uma série de técnicas de negociação especificamente para conseguir desconto nesses apartamentos. No guia, você vai ter acesso à carta de negociação que a gente usa, essa carta que foi aprimorada ao longo de anos e que funciona quase 100% do tempo e que realmente consegue fazer a gente ter descontos gigantescos. Só essa carta já vale praticamente qualquer grana que você pague pelo livro porque a economia que você vai ter logo na primeira acomodação vai ser tão grande que só ela já justifica o que você vai gastar com o livro propriamente dito. Mas isso é muito pouco, perto de tudo que tem no livro. A quantidade de informação que está lá é realmente gigantesca. Então, embora eu tenha dividido o livro em três, eu tenho o volume 1, volume 2, volume 3, no final das contas é um livro só com todos esses volumes dentro. Ele tem absolutamente tudo o que você precisa tanto para aprender a viver como nômade digital como também para referenciar todas as vezes que você tiver alguma dúvida ao longo do caminho. Inclusive dúvidas em relação a números. E falando sobre números, eu não me contigo em apenas colocar os números de quanto a gente gastou em cada um dos lugares por onde a gente passou nos últimos sete anos. você vai ter acesso à planilha com todos os dados. Você vai poder mexer nessa planilha, poder rearrumar os dados da maneira que te convém e usar essa planilha para poder montar a sua própria estimativa de custos para você sair pelo mundo. Então, é uma obra muito abrangente, é uma obra muito grande, com muita informação. É a primeira vez no Brasil que as pessoas vão ter acesso a um material tão aprofundado a respeito desse estilo de vida. e eu garanto que se você quer ser nômade digital, esse livro vai resolver o seu problema. Através desse livro você vai encontrar o caminho para transformar-se em um nômade digital. Ao longo dos próximos dias eu vou trazer mais detalhes para você a respeito de cada um dos volumes que compõem o livro Nômade Digital. Lembrando que o volume 1 traz 24 histórias de nômade digitais brasileiros, o volume 2 traz a nossa história detalhada, incluindo todos os números por onde a gente passou, e o volume 3 traz o guia com informações detalhadas sobre como faz de cada um dos aspectos da vida nômade, especialmente a parte de negociação de acomodação no Airbnb. Lembrando que a acomodação é o maior custo que a gente tem quando a gente vive como nômade digital. Então essa é uma parte fundamental. Até lá eu recomendo a você que faça uma autoavaliação para saber se você tem o que é preciso para ser nômade digital. Para isso a gente criou uma ferramenta muito legal que você pode acessar no site nomadigital.com.br É só entrar lá você vai poder responder algumas perguntas e a ferramenta vai dar um diagnóstico para você sobre a sua situação particular e onde provavelmente você tem que atuar com mais força nesse primeiro momento para que você comece a sua jornada para transformar-se em nômade digital. Lembrando que o aspecto mais importante dessa vida é a liberdade que a gente tem de trabalhar de qualquer lugar do mundo e portanto de ir para qualquer lugar do mundo. A gente nos últimos anos viajou por muito tempo a gente não quer dizer que a gente esteja viajando todo dia mas a gente muda de lugar a gente muda de casa com frequência a cada dois ou três meses e é uma vida fascinante é uma vida muito legal porque a gente tem a oportunidade de trazer uma enorme quantidade de variedade para a nossa vida. A gente tem uma rotina de trabalho mas essa rotina está sempre sendo quebrada por a gente estar em ambientes completamente diferentes como esse lugar lindo em que a gente se encontra aqui agora esse café aqui em Praga que a gente não conhecia acabou de conhecer e adorou uma surpresa maravilhosa dentre as muitas que a gente tem ao longo do caminho E aí Obrigado.